Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Bom te love Quero seu amor agora Não há saudade depois Meu carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarem por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor Yeah, yeah Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor Yeah, yeah Pelo nosso amor Bom te love Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarem por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida No jardim do amor Yeah, yeah Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida Rosa e Soares A voz mais romântica do Brasil Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou sair cedo Hoje pro trabalho Vou me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Se a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Roze Soares Eu vou sair cedo Hoje pro trabalho Vou me preparar Pra noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar E cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer De tudo pra te convencer O que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer De tudo pra te convencer Roze Soares A voz mais romântica do Brasil Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu melhor tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinha E as noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Rose Soares, 097 Ela é a voz mais romântica do Brasil Silvora Leandro Rodrigo Rodrigo A mais romântica do Brasil Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Bom de Love A surpresa de luxo Pra que fingir que sofre Eu sei Eu sei que não No fundo Você gosta De me tirar A paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero Do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Bom de Love Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer Planar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco e soares A voz mais romântica do Brasil Chega pra cá Simora Adriano Costa O amor do Brasil Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e enfim Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Adriano Costa O amor do Brasil Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e enfim Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Adriano Costa Adriano Costa Um amor do Brasil Estou te dar um aviso Estoube aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Não seja o que busquei Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou Fui eu E mesmo assim Admito não é fácil Apagar o sentimento em mim Fingir que morreu E que nem adoeceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou E não chore agora talvez Depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Não seja o que busquei Adriano Costa Um amor do Brasil Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou E não chore agora talvez E não chore agora talvez Depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim Olha dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Lino Rodrigo Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que eu sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que eu chorei E a solidão tava doendo em mim Doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor de brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação urbana Louco pra te amar Rose Solarez A voz mais romântica do Brasil Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar, mentir Fingir, fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, 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 vai Teu olhar tá me dizendo Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Você repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, muito melhor que Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, muito melhor que você Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil E agora que eu superei Cê repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou Muito melhor que Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajucou de carne Um lençol azul Cortinas de seda No seu corpo nu Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o amanhecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto vem me entorpecer Vem me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina, veneno, o mundo é pequeno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Solta você, solta você, solta você Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem nem sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto vem me entorpecer Adriano Costa Um amor do Brasil A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Bom de love Hoje eu sonhei Como um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai ir Quando acabo o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Se tudo terminou Suas as asas Vão me proteger Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o seu amor Mas a verdade é que eu não sou Tão forte quanto eu pensava Minha voz fala Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Se for embora morrerei A voz mais romântica do Brasil Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântica Como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou Tão forte quanto eu pensava Minha voz fala Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor E não me odeie E não me abandones Porque forte não sou Não me odeie Eu não sei stuff Legenda Adriana Zanotto 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 Tô louco por ti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto